Rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, vocês que vêm assistindo o vídeo aí, viu que no melhor de 5, o Jeffinho ganhou. Você não deu pro cheiro. Eu não dei pro cheiro. Segundo ele, rapaziada. Calma, calma, calma. Você vai ver, Jeffinho. Vai ter... Vai ter mais um. E é isso, rapaziada. A gente perdemos 9 pipa. 9. Agora, eu vou ganhar nessa. Porque eu sei onde que tá os pipa tudinho. E agora, rapaziada, partiu. Xepa. Vamos pegar esses pipa tudinho de volta. Então, se inscreve no canal e já deixa seu like. Porque agora ela vem com emoção. Nós vamos correr no sapé aqui, pegando os 9 pipa. Vamos ver se a gente consegue recuperar os 9. 9 não, já vem. É 8 que tem 2 aqui? É 8. 8, rapaziada. 8 pipa. Bora, partiu. Uma recorde. E eu acho que eu vou ganhar nessa. Fácil. É que vocês saibam onde tem os pipa. Aí eu não sei que eu tava lá de trás, mas bora. Ah, tá dando desculpa, filho. Não, você não manda onde eu tava, eu vou dar. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Você quer ir por baixo do morro ou por cima do morro? Não se interessa. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Rapaziada, aguenta aí que a gente vai vir com emoção, rapaziada. Porque partiu, rapaziada. Um eu já peguei, rapaziada. Marreco! Um tá na mão, rapaziada. Um tá na mão aqui, ó. Ô, negão, quebrou o pipa, negão. O Jeffinho tá ganhando a corrida lá, rapaziada. O cachorro passou aqui. O cachorro passou aqui, rapaziada. O negão tá aí. O negão, que me mostrou aqui. É isso, rapaziada. Jeffinho tá na frente, ó. Jeffinho pegou. Pegou um, rapaziada. Pegou um! Dois o quê, ó? Rapaziada, tô vendo dois ali. Tô vendo dois ali, rapaziada. Não vai dar pro cheiro. Não vai dar pro cheiro. Aí, rapaziada. Não vai dar pro cheiro. Aí. Ah! Eu tô pegando todas as suas enxerbas. Peguei mais uma, cara. Ixi, tá vindo por ali, ó. É ruim, hein, filho? Esqueça tudo, tá? Vai tá um, viu? Mais uma, rapaziada. Pegamos mais uma. Rapaziada, pegamos três. Jeffinho só dois. Mas vamos ganhar, hein? Eu acho que os outros são lá pra frente, rapaziada. Olha o Jeffinho vindo correndo. O Jeffinho tá vindo correndo. Rapaziada. Vê se nós achamos mais. Tô com três e tá com dois. Nem a pau. Não vou perder nem a pau. Cansou, né? Eu cansei. Eu cansei. Mas eu vou ganhar. Peguei três. Não sou bobo. Rapaziada. Falta pouco. Falta três. Achei mais uma ali. Vou pegar. Aí, rapaziada. Peguei mais uma, rapaziada. Mais um, peguei quatro já. Se ele achar quatro, nós empata. Se eu achar mais uma, eu ganho. Só mais um, rapaziada. Aí eu ganho. Mais um, eu ganho. Cadê? Cadê? Cadê, Pipa? Cadê você, Pipa? Mais um eu ganho, tá? Marreco. Marreco. Azar seu. Azar seu. Mas um eu ganho, tá? Cadê? Que, Pipa? Não vou falar, não. Vou deixar os meus aqui, ó. Eu vou procurar, Pipa. Sou bobo? Tá aí, só levando o pico aí, ó. Então. Não sou bobo. Eu acho, rapaziada. Que tá por aqui. Ali é a rabiola, Zé. Relaxa o quê? Rapaziada, eu vou subir aqui, ó. Ficar parado, não. Subir aqui. Se eu vir pegar um, ele vai empassar. Estou ganhando, tá? Peguei o malvadão. Peguei o malvadão. Não, pega muito. Não conta. Não conta. Não conta, não. Não conta, não. Não conta, não. Não conta. Oxi. Olha aí, rapaziada. Achei o malvadão no mato. O papai tá bonito, então. E pegou o malvadão. Ah, o marreco. O marreco. Não viu, ué? O azar seu. Rapaziada. Eu achei um ali, rapaziada. Eu achei um ali, rapaziada. Ah! Ali. Ah, mas não é. Não é dos nossos, não. Deu sorte, hein, Defi? Ah, que dó. Rapaziada, esse aqui é um outro. Tava caído aí. Que zica. Ela vai pegar isso aí. Mas tem que achar os... Os do relo que nós fez. Mas aí. Pegamos também, rapaziada. Vem. Tô nem aí. Tudo bem, né, né? Caralho, que difícil. Falta só um. Só um, filho. Já quem achou. Já quem achou. Quer ver? Achou? Hã? Achou nada, filho. Não achou, não. Esse aí você pegou dos nossos. Vou contar. Tem que ter dez, hein? Então, volto. Vamos, vamos lá. Vamos lá pra contagem. Lógico, tem que ter dez. Se der dez, você achou, hein? É, rapaziada. Eu acho que o Defi ainda... Quero passar uma perna, hein? Ele não vai ganhar fácil, não. Não vai ganhar fácil, não. Vaiçar uma perna. Olha aí. Aí. Olha isso. Você é louco? Ai, ai. Ai. Cansei, rapaziada. Can-sei. Já vim. Eu cansei, hein? Ah Eu ganhei, tá? Eu ganhei, tá? Quantos você pegou? Três? Vamos contar, então Três Ó Eu peguei quatro dos nossos Esses dois não valem, não é verdade? Ó, rapaziada, esses dois aqui não vai valer Peguei quatro dos nossos O Jefinho já tinha dois na mão, certo? Dois na mão, cadê? Então conta Ó Um, que eu acabei de pegar, dois, três Certo, três Conta aqui os do pai, conta os do pai Do vinho de garista aí Um, dois, três Quatro, é, foi quatro Eu ganhei por um Deu nove pipa, um sumiu Dá eles aí Dá aí, deixa eu ver, deixa eu ver Dá os meus aí Aí, rapaziada, olha isso Aí Olha a nossa xeipa aí, rapaziada Ó Xeipa do vencedor É isso, ó Rapaziada, olha o tanto de equipa xeipada, ó Espero que você esteja conseguindo ver aí, rapaziada Aí, os nossos recuperam bastante, três Aí, rapaziada, ó Marreco É isso, rapaziada Já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito Cadê os seus? Põe aí, põe aí Deixa eu ver, põe assim De frente assim igual eu tô pondo Aí, rapaziada, ó Melhor xeipa, hein Ah, neném Olha lá, rapaziada, ó Deixa eu deitar aqui no chão aqui Pra mim gravar Vai ali, vai ali Vai ali, Jafim Vai ali Ó Põe aqui, Jafim, assim, ó Pra o pessoal ver, ó Aí, rapaziada, ó Melhor xeipa do nosso canal, ó Espero que você esteja conseguindo ver aí, ó Jafim, o marreco perdeu de novo É isso É isso Ah, cansei, rapaziada Nossa, cansei Ainda bem que nós temos uma garrafa d'água, né, Jafim? É isso, rapaziada Se inscreve aí se não for inscrito Ah Comenta aí se você gostou do vídeo E Partiu o próximo, Jafim? Partiu Um abraço, até a próxima aí Fui Fui